Sua piscina precisa estar com água sempre limpa, e por isso, você vai precisar dos equipamentos certos. O cloro é um elemento químico, fundamental para o tratamento da piscina, mas sozinho, ele não é capaz de eliminar alguns micro-organismos, como a giardia, causadora de doenças como infecções no intestino. Por isso, é importante aliar o tratamento químico com o tratamento ultravioleta Sodramar. Esse método ainda reduz os custos com cloro e elimina a cloramina, substância que deixa os olhos vermelhos e resseca a pele e os cabelos. A instalação do SUV é muito simples. Ele deve ser acomodado logo após a saída do filtro, ou seja, na tubulação do retorno de água da sua piscina. Para isso, basta entrar com a tubulação hidráulica na parte inferior e ligar a saída de água na parte superior do aparelho. A posição ideal de instalação do produto é na vertical. O equipamento é composto por uma lâmpada especial que emite raios ultravioleta UVC, célula plástica com revestimento interno em aço inox 316 e um reator. Existe um cabo PP, que deverá ser ligado na rede elétrica. E a manutenção de seu ultravioleta Sodramar é simples. Será necessário trocar a lâmpada que tem vida útil de aproximadamente 3 anos. Para isso, basta verificar periodicamente no visor se o seu funcionamento está perfeito. E recomendamos também que a cada 6 meses você abra o produto e limpe o tubo de quartzo, para aumentar a sua eficiência. Sua piscina pode ficar mais limpa e segura com ultravioleta Sodramar. Acesse a loja virtual Sodramar e compre agora mesmo.